Uma batida de frente entre dois caminhões deixou um dos motoristas ferido. Um dos veículos seguia no sentido Uberlândia para a cidade de Araxá e transportava uma carga de madeira. O outro caminhão transportava cerveja. O acidente foi registrado no quilômetro 193 da rodovia BR-452, que liga Uberlândia a Araxá. O acidente ocorreu no momento em que o motorista do veículo que transportava madeira teria passado por uma curva, depois da ponte e sobre o rio Claro, e teria perdido o controle de direção do veículo. Neste momento, o caminhão que transportava cerveja trafegava no sentido contrário de direção e houve a colisão frontal. Outros três veículos também foram atingidos. Vinha descendo e a carga correu e puxou a carreta, a carreta tombou, pegou de frente com o outro ali e fui parar aqui. Mas, graças a Deus, nada, ninguém, nenhuma vítima, foi só danos materiais aí, positivo. Algumas excoriações aí, muita dor no corpo, mas nada de grave, graças a Deus. Você estava sozinho no caminhão? Eu e Deus, graças a Deus. E no outro caminhão? Acho que o rapaz também estava só ali. O dia que você mostrou? Cara, ele ficou mais em estado de choque. Aí ele foi levado para o hospital e estou aqui dando uma olhada, cuidar, né, o pessoal não roubar as coisas. A carga já estão saqueando e é isso aí, tem o que fazer. Neste local, acidentes acontecem constantemente, envolvendo principalmente caminhões. Com a força do impacto, o caminhão que transportava cerveja parou na área ao lado da rodovia e o compartimento da carga se rompeu. Já o caminhão que transportava madeira tombou e parou no lado direito da rodovia. A carga de madeira ficou espalhada na pista. O caminhão ficou destruído na parte da frente. A nossa equipe de jornalismo chegou ao local antes mesmo da chegada da Polícia Militar Rodoviária. E o que chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que se aproveitaram da situação para saquear a carga de cerveja. Diversas pessoas levaram vários engradados da bebida. A pista ficou em sistema de siga e pare porque os caminhões obstruíram parte da pista. O trânsito foi controlado por profissionais da empresa EPR Triângulo, que administra o trecho da rodovia. O motorista do caminhão que transportava cerveja foi levado para o pronto-socorro da cidade de Nova Ponte.